Essa terceira a se apresentar, são sempre oito por final, quatro aparelhos. O primeiro que é o arco tem na terceira a se apresentar a Djamila Rakhmatova do Uzbekistão. A Djamila Rakhmatova do Uzbekistão A Djamila Rakhmatova do Uzbekistão A Djamila Rakhmatova do Uzbekistão Fizendo o trecho da trilha sonora do filme que marcou a época e o tempo levou. Essa foi a representante do Uzbekistão, Djamila Rakhmatova, se apresentando pelo Masters de Berlim no aparelho arco. Essa competição é uma competição muito interessante porque já é a décima...